parceria com o Wendel Gomes do Radar Ocidental, uma câmera de segurança de um condomínio, o Greenville, que fica na GEL 521, saída da cidade ocidental, as câmeras registraram um assalto que aconteceu nessa quarta-feira. As vítimas estavam conversando na porta do condomínio ali, quando dois ciclistas se aproximam, dois ciclistas, dois vagabundos, dois pilantras, chegam de bicicleta e abordam essas vítimas. Dessas mulheres foram levados os celulares e também uma certa quantia em dinheiro. Logo em seguida, a duplinha do mal vai embora. Quem conhece, reconhece, então qualquer informação, ajude a polícia. Possivelmente, são pessoas envolvidas em outros crimes e a identificação pode ajudar, inclusive, na elucidação de outros assaltos ali em cidade ocidental. Fica esse pedido nosso, hein, Brunoso? Infelizmente, nem conversar na porta de casa o cidadão tem direito, porque tem um infeliz aí, tem um vagabundo para acabar com a tranquilidade do cidadão de bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.